Me chamou, eu vou Me chamou pra night, chamou o rei do baile, eu não sei o que é parar Fico na madrugada até o dia clarear Elas ficam se tocando pra me provocar Me provocar, me provocar Me chamou pra night, chamou o rei do baile, eu não sei o que é parar Fico na madrugada até o dia clarear Elas ficam se tocando pra me provocar Me provocar, me provocar Mas eu cheguei, não tenho hora pra ir embora A minha nave, larguei com os amigos lá fora Tá tudo certo, eu vou pro camarote agora Salve gata, vamo que vamo O bolso tá lotado, minha mesa tá regada Sou o rei do baile, o dono da madrugada Pronto pro perigo, desejo da mulherada Desejo da mulherada O bolso tá lotado, minha mesa tá regada Sou o rei do baile, o dono da madrugada Pronto pro perigo, desejo da mulherada Me chamou, eu vou Vamo bora o sapão Me chamou, eu vou Me chamou, eu vou Salve o sapão É nóis O rei chegou, me chamou pra night Chamou o rei do baile, eu não sei o que é parar Fico na madrugada até o dia clarear Elas ficam se tocando pra me provocar Maravilha Me chamou pra night, chamou o rei do baile, eu não sei o que é parar Fico na madrugada até o dia clarear Fico na madrugada até o dia clarear Elas ficam se tocando pra me provocar Me provocar, me provocar O bolso tá lotado, minha mesa tá regada Sou o rei do baile, o dono da madrugada Ponto pro perigo Me vejo da mulherada Vai segurando Sapão, Guimei, Catra Vem com o Catra, Sapão Segura a pancada Vem Guimei Da mulherada me chamou Eu vou Vambora Já tô Me chamou Eu vou Que bom, moleque Me chamou Eu vou Eu vou Eu vou O rei chegou Tá ligado Vai segurar Partiu Vambora Ó São Paulo Rio de Janeiro Brasil In the vibe